Carreiro Vá Veirando matas, cordilheiras, campos e espigões Na estrada azul dos matagás Lhe acompanham passarinhos vindos docentões No peito seu, eu sei que tem Seis dois puxando o carro triste do seu coração É a saudade emparelhada com a lembrança O amor, a esperança, desespera e solidão Carreiro Vá, Carreiro Vem Rodando só pelo sertão cantando assim Carreiro Vá, Carreiro Vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro Vá, Carreiro Vem Para bem longe do felim que ficou no mar Vem cedo o sol e a tarde vem Deitar nos braços de Chiquinha sempre a lhe esperar Solta seus voos lá no currar Quando no mar surge o claro raio de luar Pega na viola pra cantar sua poesia Quando fora brisa fria vem com ele duetar Carreiro Vá, Carreiro Vem Rodando só pelo sertão cantando assim Carreiro Vá, Carreiro Vem Na sua estrada de paixão que não tem fim No vai e vem Que o mundo dá Vai o seu rastro rabiscando Pedras e abrilhões Dois riscos só Deixa no pó E o orvalho tremulando sobre mil botões Igual o sol passa por nós E a tarde deita no poente para repousar Solta a boiada de estrelas cintilantes Ruminando lá distante pelos campos do ar Carreiro Vá, Carreiro Vem Rodando só pelo sertão cantando assim Carreiro Vá, Carreiro Vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro Vá, Carreiro Vem Rodando só pelo sertão cantando assim Carreiro Vá, Carreiro Vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro Vá, Carreiro Vem Rodando só pelo sertão cantando assim Carreiro Vá, Carreiro Vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro Vá... Carreiro Vem Carreiro Vem E aí